No YouTube eu edito. Nilson, fica tranquilo. Eu sei que tu é tímido. Primeira vez, professor, na frente de uma câmera. Primeira vez na frente da câmera. Vamos lá. Fala, fala, pessoal! Tudo bem? Estou aqui com o meu amigo Nilson. Agora um policial penal de Roraima. Aprovado aí na Polícia Penal de Roraima. E aí, Nilson, qual é essa sensação, cara? Cara, professor, é uma sensação de alívio. Tirar um peso de cima das costas depois de três anos já nessa luta de concurso público. E, cara, não é fácil, é difícil. A gente tem que ser verdadeiro, é difícil. Mas, assim, a gente consegue, cara. Consegue. Aprendi muitas coisas. Como eu estava falando com o professor aqui, o meu gargalo de Aquiles era português. Por exemplo, hoje de dez questões eu já consigo acertar sete, seis. Então, com muita persistência, com muita luta, eu estou conseguindo vencer, cara. Eu pensei que não ia conseguir. A gente pensa que não vai dar certo. A gente pensa em tudo que a gente planeja, tipo uma empresa, acho que é mais fácil a gente pensar que não vai dar certo nas coisas difíceis do que pensar no sucesso. Então, professor, está sendo foda. Eu estou muito feliz, cara, porque você é um cara que começou a estudar com a gente para concurso público zerado. zerado, você entrou aqui, Fábio, eu quero ser policial e o que eu faço? E aí você seguiu um passo a passo, né? Eu queria que tu falasse, assim, como é que foi um pouco, assim, o começo, né? O começo que tu começou, se foi fácil, difícil, o meio. E agora, essa fase que tu já está me dizendo que tu já está no nível que tu, pô, Fábio, eu estou fazendo questões agora. Me diz aí, como é que é essa trajetória que você passou? Cara, no início, no início não foi fácil, por causa que eu tinha que conciliar trabalho. Às vezes eu não dava muita atenção também para o concurso público, por causa que eu queria estar na bagaceira com os amigos tomando cachaça. Então, eu não dava muita atenção, até porque nós estamos aqui há 10 anos no estado de Manaus sem nenhum concurso público para policial. E eu, financeiramente, estou bem financeiramente, então eu não pensei em sair do estado para fazer outros concursos fora. Então, eu ficava me preparando aqui para o estado do Amazonas. No início, não foi fácil, porque eu lembro que eu perdi o emprego, na época. Aí, eu tive a ajuda da minha namorada, a Mirelle, que me ajudou bastante. E eu lembro que uma vez eu estava meio aperreadinho de grana, estava no finalzinho ali já da turma presencial, 3 meses. Aí, o professor Fábio já estava iniciando uma nova turma. Eu lembro que eu estava sentado em cima da moto. Falei, professor, é o seguinte, eu quero continuar a turma aí, mas estou bem de grana. Não, o que é que você pode me ajudar? Aí, foi ele que falou que quem mandava na empresa era a dona Anne, que ele ia falar com ela. Aí, acho que foi na noite seguinte, ou dois dias depois, ele entrou em contato comigo e mandou eu procurar o Stanley, que ele já tinha conversado com a dona Anne e já tinha deixado tudo ok para mim. Então, assim, essa ajuda que vocês deram para mim foi fundamental. Porque, na época, eu não tinha cartão de crédito, não tinha dinheiro à vista. E a forma que vocês fizeram para mim, a confiança que vocês me deram foi foda, foi sensacional. Cara, é porque a gente vê, assim, nos olhos quem realmente está com gana, entendeu? Assim, eu vou te dizer, eu tenho muitos alunos, mas, cara, tem alguns assim que a gente olha, a gente olha assim e eu te falo, cara, esse cara, ele é fora da caixinha. Ele parece que consegue voos mais altos. Quando a gente começou a conversar aqui agora, antes de a gente entrar aqui no vídeo, eu falei para ti, Nilson, você passou aí a Polícia Penal de Roraima. E aí, qual o outro? Porque eu não quero te ver parado em Polícia Roraima. Não desmerecendo o cargo lá, mas eu sei que tu consegue coisa melhor. Eu sei que pelo teu nível de estudo que tu já chegou, tu consegue aí uma Polícia Civil do Pará, tu consegue uma Polícia Federal brincando. Então, a gente aposta nisso, né? E eu sei que tem muita gente que, às vezes, demora para entender esse mundo dos concursos, que eu sei que tu entendeu. Concurso é simplesmente viver o concurso, que eu acho que é o que tu viveu esses anos todos, né? Tu só pensava em concurso e lá na frente vai dar certo, não é verdade? Mas dá, cara, dá certo. Dá certo mesmo, por causa que, assim, hoje, a minha mãe, hoje, ela trabalha no Ministério Público, mas ela não é concursada, ela é terceirizada. Ela é encarregada das meninas da área da limpeza. Então, hoje, até minha mãe, porque minha mãe, ela não tem muitos estudos. E teve tempo, assim, que logo no início, que eu lembro que eu perdi o emprego, e eu falei, não, eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou estudar, por causa que a primeira vez que eu tive contato com o curso público foi quando eu fui estagiário na Cefaz. E eu lembro que a minha chefe chegava assim, até a dona Alice, né? Ela chegava lá no setor e falava, meu salário não deu para nada esse mês. E quando eu entrava lá no site de transparência, eu olhava 30 mil, eu falava, meu Deus, eu ganho mil reais. Ela estava falando que 30 mil não dá. Então, eu falava que eu queria aquilo para mim. Então, foi quando eu decidi mesmo, assim, falar, não, eu vou estudar, eu vou me esforçar, porque é isso aqui que eu quero, é isso aqui que dá dinheiro, é isso aqui que vai mudar a minha vida, é isso aqui que vai mudar a vida da minha mãe, das pessoas que estão ao meu redor. A gente pode até dizer assim, ah, a gente faz isso pelo sonho. Eu faço, às vezes, isso pelo sonho, porque desde o início, eu sempre estive para o cara policial, eu sempre tive vontade de andar na rua armado, quem é que não tem essa vontade de ganhar uma arma e sair por aí? Atirando para o seu lado. Então, assim, logo no início, a minha mãe fala, ah, meu filho, vai trabalhar, para de estudar, não sei o quê. Aí eu falo, mãe, tinha dia que eu passava seis horas lá sentado na minha mesa, aí ela falava que eu não fiz nada, não ajudo dentro de casa, eu falei, mãe, eu estou estudando, mãe. E agora, assim, depois desse tempo todo, ela está começando a ver os resultados, ela está vendo que dá certo. Como foi quando você chegou com ela e falou, assim, como foi esse momento? Chegou, mãe, passei. Como é que foi? Cara, assim, foi sensacional, porque eu vejo, assim, que como eu venho de uma família humilde, ela vê, assim, que o filho dela está lançando os voos altos. Então, assim, eu vi que ela chorou, cara, mas foi um choro, assim, de alegria. E isso, assim, não tem palavras, cara, para você descrever. Você está ganhando, mas você vê que a pessoa que está ali, que é uma pessoa que você mais ama na vida, que eu acredito que seja a mãe da gente, vê, assim, você voando e você... E ela te pegando, assim, no braço ali, que esse aqui é meu filho e tal, está vendo? Ele vai ser concursado. Então, assim, é uma coisa, assim, muito... Surreal, né? Surreal, cara. Não tem como explicar para quem está... Não, não tem, cara. É só vivendo mesmo isso para você saber, cara. É muita coisa. É igual no dia da formatura da academia. Quando for tomar posse, a formatura lá, é uma coisa surreal também, cara. Tu vai ver, tu vai ver. Nilson, eu queria te perguntar, cara, e a gente aqui, o sou concurseiro, assim, o que que tu acha que a gente te ajudou, te... realmente, assim, é... O que realmente tu acha que a gente fez, assim, nessa tua caminhada rumo a essa tua aprovação? Cara, professor, vocês... sensacionais, cara. Você, a dona Anny, a toda a equipe, o professor Fernando, cara, você é demais, mano. O Fernando é foda. O Fernandão ali, tu manda uma mensagem no WhatsApp, tu manda uma mensagem no Instagram, ele vai te responder. Pode demorar, porque eu acredito que ele recebe muitas mensagens, mas ele responde. Desde o início, ele me deu todo apoio. Hoje, ele se tornou um amigo, ele é um parceiro mesmo. E, assim, vocês, Fábio, vocês foram uma família. Vocês abriram as portas para mim, vocês me mostraram o caminho, vocês me ajudaram. Eu estava com uma dificuldade no TAF, porque eu não me preparei para os meus abdominais, porque eu negligenciava, nunca me preocupei com a barriguinha, nunca tive problema com isso. E, faltando, assim, 15, 20 dias para o TAF, eu fui fazer o abdominal e não saía 15 ali em um minuto. Aí, eu me desesperei aqui em Manaus. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos em lockdown, está tudo fechado. E, eu não sabia o que fazer, eu não tinha treinador, não tinha dinheiro, não sabia o que, quem procurar. E, a primeira pessoa que eu procurei foi o Fábio. Mandei uma mensagem para ele, disse que eu tinha sido aprovado dentro do número de vagas na chamada. E, ele só falou assim, Nilton, no dia que tu souber que dia vai ser o teu TAF, me manda uma mensagem para mim. E, quando saiu lá a data, que era dia 5, que foi dia 5 agora, dia 5 de fevereiro, Mandei uma mensagem para ele. No outro dia, a dona Anny já me mandou uma mensagem, que era para me procurar o Rodrigo. E, o Rodrigo, cara, foi sensacional comigo. Foi um cara, assim, que fez eu superar meus limites. Tem coisa, assim, que eu fazia atividade física, eu falava assim, não, isso é moleza. E, quando ele botava para me fazer, eu vomitava, eu passava mal, dava vontade de desmaiar, dava mais tontura. Tu acha que se não fosse esse apoio nosso, no TAF, te apoiando, tu tinha reprovado? Tinha, eu tinha reprovado, porque eu vi muita gente sendo reprovado. Eu vi muita gente não conseguindo fazer barra, não fazendo abdominal, não conseguindo fazer a corrida, porque aqui na região norte é um calor horrível. Principalmente quem faz TAF meio dia, uma hora, duas horas, a pessoa... Eu fico até triste de me comunicar, porque nós temos um rapaz chamado Rodrigo... Ô, desculpa, chamado Arthur, de 23 anos, que veio a falecer fazendo o TAF. Então, assim, a gente sair da nossa cidade para uma cidade estranha, que a gente não tem amigos, não tem familiares, atrás de um sonho que, para muita gente, isso é uma loucura. Tem gente que fala assim, vocês são loucos, cara. E só quem vive isso sabe a nossa loucura, sabe o nosso sonho. E, infelizmente, ele veio a óbito. Então, assim, eu fico imaginando os familiares, os amigos recebendo, não o Arthur, mas o corpo, porque, cara, é triste. Eu fiquei pensando muito nele. Porque o cara, essa galera de TAF, eles não levam a sério. Eles tomam termogênico, tomam esse negócio, eles tomam, tem uns remédios aí que é... Remédio não, é tipo acelerador, estimulante. Aí, meu irmão, o cara vai querer correr aí 40 graus aqui no Roraima, Amazonas. O cara, aqui na PM do Amazonas, morreu também no TAF, né. Mas, Nilson, a gente está muito feliz aqui do seu concurso passar. É, assim, porra, eu tenho praticamente uma pessoa que, porra, sempre acreditou na gente, né, aqui da empresa, sempre esteve aqui com a gente. Você tem um... Todos os professores aqui te conhecem, né. A gente avisou no nosso grupo aqui dos professores a tua aprovação, né. A gente mostrou, falou pra eles, cara, todo mundo lá querendo ter o contato depois pra te parabenizar, tudinho. Então, isso demonstra que, assim, a gente não é professor aluno, a gente aqui é família, né. Todo mundo aqui é família. Eu estou aqui querendo te dar umas lembrancinhas, né. O caderno, que tu vai continuar estudando. Com certeza, não para, né, professor? E a camisa aqui, que a gente entrega aqui pra poucos privilegiados, tem essa camisa do Elite aqui. Depois de três anos, ganha a minha primeira camisa. Poucas pessoas têm essa camisa aqui do Elite Policial, que é a nossa camisa aqui pra gente entrega só pra quem é aluno foda mesmo aí. Você é um deles. Só que eu ainda tenho mais ainda um presente pra ti. Você quer uma bolsa 100% parar o PF ou PRF do Cursos Online, da mentoria? Agora. Parar. Parar? Parar. Tá concedido uma bolsa 100% pra ti do parar aí, fechou? Já vamos liberar agora e já bota pra estudar, que eu já quero deletar esse vídeo aqui do AGPEN e já quero gravar um outro depois que eu tenho que parar. Fechou? Fechou. Valeu, professor. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, gente.